Na audiência pública da Comissão de Infraestrutura, o ministro Alexandre Silveira e técnicos do Ministério de Minas e Energia atualizaram os senadores sobre as ações no setor e, mais especificamente, sobre as tarifas da energia de Itaipu. Na fronteira entre o Brasil e o Paraguai, a hidrelétrica de Itaipu é uma das nossas principais fontes geradoras de energia limpa. O empreendimento é binacional e, por acordo, cada um dos parceiros tem direito a 50% da produção. Como o país vizinho consome apenas 20% do que é gerado, o Brasil compra os restantes 80%. Só que o novo governo paraguaio quer um reajuste nas tarifas, alegando um prejuízo de US$ 75 bilhões em 40 anos. Neste ano, nós temos a recontratualização de Itaipu, nos 50 anos. Mas também pelo que significa este custo Itaipu na tarifa para todos nós. Vencidos os primeiros 50 anos em que isso estava travado, a gente vai poder agora discutir com o Paraguai a forma de comercializar essa energia, inclusive podendo o Paraguai dispor no limite de toda a energia e vender no mercado livre, por exemplo, é uma das hipóteses possíveis. Tem uma outra questão que é o valor da energia. E aí no valor da energia, em 2023, conseguiu-se, por consenso, talvez pela primeira vez nos últimos dois anos, a tarifa de US$ 16,71, 20% de redução em relação ao ano anterior. Já no âmbito dos combustíveis fósseis, o parecer do Ibama, contrário à pesquisa de petróleo pela Petrobras, num poço localizado a 500 quilômetros da foz do Rio Amazonas, acende a polêmica entre técnicos ambientalistas e ministros do governo. Nós ainda dependemos dos combustíveis fósseis. Dispensa ressaltar as desigualdades latentes na nossa sociedade, em especial naquela região. Mas latentes na nossa sociedade, o petróleo e gás, além de suprimento nacional, é divisa para o Brasil para poder combater essas desigualdades. Diante dos senadores, o secretário de Petróleo e Gás do Ministério de Minas e Energia esclareceu detalhes da questão ambiental que antecedem, em mais de uma década, a polêmica do momento. Quase 100 poços já foram perfurados naquela região, sem acidente. A maior parte deles em águas rasas, então mais próximo da costa. Como já bem colocou o senador Cid Gomes, o bloco está a 175 quilômetros da costa e a 500 quilômetros da foz do Amazonas. Há mais de 40 anos que se extrai petróleo em Urucu, no município de Coari, no estado do Amazonas. Não tem o Igarapé, o Igarapó. Para quem não sabe o que é Igarapé, é um rio pequeno. Para quem não sabe o que é Igarapó, pode ler que vai aprender. Está certo? Agora, nunca se teve uma poluição. Hoje, a tecnologia usada pela Petrobras é tecnologia de ponta. É inadmissível que o Ibama dê uma decisão dessa para fazer prospecção. Não é para explorar, não. É para pesquisar. É vergonhoso. Quais são os principais argumentos do Ibama para indeferir a licença? E aqui a gente também tem o parecer do diretor ambiental, que colocou uma alternativa que poderia ser utilizada para que houvesse essa perfuração, essa busca de confirmação se há ou não petróleo naquela região. Impacto sobre as comunidades indígenas devido ao sobrevoo de aeronaves entre o aeródromo do Igarapó e a locação do bloco. A avaliação ambiental de área sedimentar, como eu já falei, ela é feita antes de colocar o bloco na licitação. A gente tem que ter uma preocupação com relação à segurança jurídica. Qual é o custo diário para a Petrobras desse... 3 milhões de reais por dia. Por dia. É, porque tem uma estrutura lá maior do que a gente tem hoje em áreas produtoras, né? Com várias embarcações e... São 90 milhões por mês. Se nós formos discutir, recomeçar esse licenciamento, nós vamos estar primeiro, na minha modesta opinião como jurista, descumprindo o contrato. E não é só com a Petrobras, tem outras petroleiras no mundo que ganharam blocos de petróleo ali e que vão estar discutindo, inclusive, questões com a união de ressarcimento dos recursos investidos, inclusive de outorga.